Fala galera, estamos chegando à 9ª edição do RTF Responde, mais uma vez com a participação da novinha Fit, a Yasmin. Quem quiser conhecer o canal dela, tem na descrição o link para o canal dela no YouTube. Beleza? Segue com as perguntas aí, Yasmin. Paulo Guilherme, ele tá perguntando se é normal levar bambuzadas na canela e no abdômen e tapas bruscas no ouvido durante treinos de Muay Thai. Então, Guilherme, normal, normal, não é. Mas isso vai muito do método de ensino do professor. Alguns têm a metodologia onde eles trabalham com o auxílio de bambu, pedaço de palma, canela, abdômen e tapas na orelha. Mas acho que existem muitos outros métodos onde você possa fazer um aprendizado mais saudável. O Eric Bruno, ele tá perguntando se existe algum exercício para aumentar a resistência do nariz. Porque toda vez que ele leva um golpe, o nariz dele sangra. Então, Eric Bruno, tem um exercício excelente para... não é que vai fortalecer o seu nariz, mas para evitar esse tipo de acontecimento. Chama-se guarda alta. Então, primeiro de tudo, mantenha a guarda no lugar. Tire um ângulo dela para você fechar, onde os golpes não conectem diretamente no seu nariz. Beleza? Guarda alta. Assista nossos vídeos. Vamos trabalhar esquivas e pêndulos. Isso sim vai resolver o seu problema de golpes no nariz. Quanto ao fortalecimento do nariz, não tem muito o que fazer. Você tem que evitar que aconteça os golpes entrarem diretamente limpos no seu nariz. A próxima pergunta é do Rafael Souza. Ele tá perguntando se tem camiseta à venda no canal. Então, Rafael, logo logo vai estar disponível a nossa loja online. Eu acredito que até o final de janeiro, máximo metade de fevereiro, ela vai estar online. Você vai poder estar adquirindo camisa e muitos outros produtos da Box School. A próxima pergunta é do Fernando Eric. Ele tá perguntando se tem algum limite de idade para fazer exercício físico e se tem algum risco dos músculos autotrofiarem. Então, Eric, não existe especificamente um limite de idade para a prática de exercícios físicos. Então, quanto mais velho e menor a atividade física, maior é o risco de você ter uma atrofia muscular. Um músculo que você não exercita, que você não põe em atividade, esse sim você pode estar atrofiando. Mas, é lógico, você tem que ver a sua atual condição física de acordo com o exercício que você pretende praticar. Mas, atividade física é importante em todas as faixas de idade da sua vida. E caso você seja jovem demais, seja essa a sua pergunta, não, também não tem um limite específico. Basta você encontrar uma academia onde tem uma turma para jovens que tenha uma didática específica para jovens, de acordo com o seu objetivo. A próxima pergunta é da Júnia Mendes. E ela está perguntando se é normal, nas primeiras aulas, o professor ensinar a trocar de base no Mai Tai. Então, Júnia, eu não sei como é que está se referindo a essa troca de base. Se ele está te ensinando apenas um step e desferir golpes, ou se está ensinando você a jogar com a base trocada. Sendo que no Mai Tai não se faz muito isso. Então, você trabalha mais uma base fixa e faz os steps para chutar. E você não trabalha muito base trocada. Você faz mais esse trabalho de footworks, onde você troca de base, mas no boxe e outras artes marciais. Mas não em especial no Mai Tai. Caso seja isso, tá? Mas caso você esteja falando apenas sobre os steps e chutes, é normal. Estou aqui, está perguntando a diferença de Muay Thai e Boxe. Excelente pergunta, estou aqui. Então, o Muay Thai é uma arte marcial, oriunda da Tailândia. Onde tem como fonte de ataque as mãos, cotovelos, joelhos e golpes de feridos com a canela. Os chutes, as caneladas, tá? Enquanto o boxe não é uma arte marcial, é um esporte de contato, é um esporte de combate, tá? Oriundo da Inglaterra. Onde usa apenas as mãos, tanto para golpear, como para defender. E os golpes são desferidos exclusivamente da cintura para cima. Onde o principal alvo, normalmente, é a cabeça, linha de cintura. Mas são só golpes de mão da cintura para cima. Enquanto o Muay Thai trabalha chutes na perna, chutes na coxa, cabeça, golpes de mão, joelho, cotovelo. Enfim, o que já foi comentado antes. Mas é interessante essa pergunta, mas são bem diferentes uma da outra. Então, tem muita gente perguntando de onde que é o canal. É daqui de Santa Catarina, é mais específico a cidade de Itajaí, pertinho de Balneário. Quem quiser, aparece aí. Beleza, galera? Essa foi mais uma edição do RTF Responde. Não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal. Mais uma vez, a participação da novinha Fit, a Yasmin. Por hoje é só e até a próxima. Beleza? Quem quiser aparecer uma hora, tomar um café, pagar um café para mim, pagar um lanche, uma pizza, a gente pode chegar.